Olá, você gosta de jogar videogame? Videogame hoje em dia é uma indústria gigantesca e hoje as pessoas estão se profissionalizando e ganhando muito dinheiro e também tendo alcance de público impressionante. Mas como cristãos, como lidar com esta dimensão da cultura da nossa época, a cultura dos videogames? Olá, meu nome é Jorge Moda, vamos falar sobre este assunto. Os mais antigos ainda se lembram que antigamente o videogame era uma telinha de computador com uma baixíssima resolução, que você podia jogar ping-pong, que era uma bolinha de luz pulando de um lado para o outro, mas isso mudou. Hoje, através da tecnologia, nós temos a capacidade de ter jogos de imersão e até mesmo em realidade virtual, que parece que você está imerso naquele mundo. E este tipo de tecnologia propicia para as pessoas uma experiência sensorial impressionante e faz com que você entre numa história e participe ativamente e que aperfeiçoe suas habilidades e através de pontuações você vai galgando cada vez mais vitórias e se tornando conhecido. E agora você pode jogar com pessoas do mundo inteiro, participar de campeonatos e hoje em dia já existem equipes e times profissionais que movimentam muito dinheiro ao redor deste mundo dos videogames. E ainda isso não é o fim. A tecnologia cada dia mais está se aperfeiçoando. Existem muitas pessoas que percebem como isso é atraente, como isso é interessante, como isso traz um estímulo à mente e essa ideia de você poder competir e participar. E chega um certo momento em que isso pode absorver a própria vida. E aí nós temos um dos problemas sérios na nossa época, que é a dependência de videogames. A gente nunca iria imaginar que por causa do estímulo que os videogames dão, eles podem criar no nosso sistema nervoso um sentimento de dependência equivalente às drogas. E hoje há pessoas que estão no seu quarto, na frente do seu computador, quase sem se alimentar direito, quase sem cuidar direito da sua saúde, imersos no mundo do jogo e simplesmente totalmente isolados da realidade social, da sua família e tudo mais. Eu estou falando isso como um caso extremo. Nós sabemos que a maior parte são pessoas que estudam, trabalham e separam tempo para jogar. Alguns da Terra talvez um pouco mais do que os outros. Mas a pergunta que surge especialmente para aqueles que creem em Jesus, aqueles que são discípulos do Senhor é como lidar com isso? É correto a gente, então, comprar um equipamento de última geração e separar um tempo para participar desses jogos. Isso glorifica a Deus? Essa é uma forma que nós podemos usar o nosso tempo para a glória de Deus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Porque a nossa vida, ela faz parte de um contexto muito maior. Nós temos a nossa vida pessoal, nossa família, trabalho, estudos, igreja, a nossa participação na sociedade, o cumprimento da nossa missão. E quando algo começa a exercer um controle tão poderoso que exclui tudo mais, isso sim é um problema extremamente sério. Nesse sentido, Deus não está sendo mais glorificado. Na verdade, o que nós vemos é a construção de um ídolo. É uma realidade chamada videogame que é mais importante do que tudo mais. E quando isso acontece, aí nós precisamos lembrar. Deus mesmo disse, a minha glória não darei a outrem. A idolatria é um pecado extremamente sério. E é por isso que aquele que professa a sua fé em Jesus, eu não diria, não jogue. Mas ao mesmo tempo, você está fazendo isso para a glória de Deus? E aqui nós temos algumas questões. Em primeiro lugar, nós devemos administrar o nosso tempo de tal forma que a vontade de Deus seja feita. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Qualquer coisa que toma o nosso tempo de forma exagerada e que acaba roubando a nossa atenção e os nossos deveres de outras realidades, isso realmente é uma desobediência deliberada à vontade expressa de Deus. Segundo lugar, a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, seja isso que ocupe o seu pensamento. Se você está se expondo ao mundo dos jogos, mas você já não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para ler bons livros, para se fortalecer espiritualmente, para se preparar como instrumento às mãos de Deus, você realmente está fora da vontade de Deus? Você fez uma escolha? E é por isso que você pensa, não, mas eu não tenho nenhum problema. A questão é que nós somos responsáveis diante de Deus e aquilo que o homem semear, isso também se fará. Além disso, nós temos que lembrar que nós somos criados para viver em família e em comunidade e quando nós isolamos nosso quarto e vivemos essa realidade virtual, por assim dizer, muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de ter experiências reais, concretas da vida e esse é um tipo de escapismo, a gente entra num mundo que não corresponde à realidade e esse mundo se torna o nosso mundo e o mundo real, aquele onde Deus nos colocou, aquele mundo onde Deus nos deu uma missão para nós cumprirmos, ele fica do lado de fora. Por isso que quando nós pensamos sobre a maneira como nós lidamos com videogames, nós devemos pensar seriamente se nós estamos tendo sabedoria na forma como nós estamos usando o nosso tempo. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, mas é que eu vou jogar profissionalmente e o jogador profissional é como se for um jogador de futebol ou um artista e ele tem o seu tempo ali. Mas mesmo assim a nossa vida é feita de diversas áreas e que jamais algo deve sufocar tudo mais que nós temos nas diversas áreas da vida. Por isso que eu creio que nessa época onde nós temos acesso a tanta tecnologia, a tantas facilidades, a tantos estímulos que lançam em nosso cérebro essas sensações, essas emoções tão poderosas, nós precisamos lembrar que nós somos criados por Deus para um relacionamento vivo com Ele e que é nele que nós encontramos verdadeira alegria e que através da fé em Jesus nós temos acesso a sua presença e que Deus quer que nós experimentemos esta alegria no relacionamento com Ele. Por isso, se você tem se deixado levar por uma obsessão doentia em relação a videogames, coloque isso diante de Deus, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada deve nos aprisionar. Quando nós temos a salvação em Cristo, nós somos livres para servir a Deus. Pense na possibilidade de que você pode estar magoando a sua família, seus pais, seus irmãos. Pense que você pode estar trazendo imensos danos para a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Então, se videogames fazem parte de algo do lazer, não tem nenhum problema, contanto que seja de forma moderada. E ao mesmo tempo, nós também devemos pensar que tipo, porque hoje em dia nós temos videogames extremamente pervertidos sexualmente, extremamente violentos, que não produzem em nossa mente pensamentos nobres e dignos. E isso fica claro, Deus diz claramente, isso não glorifica o nome dEle. É por isso que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com a nossa vida. Que nós possamos buscar a vontade de Deus, que nós possamos renovar a nossa mente de tal forma que tudo aquilo que nós fazemos, possamos fazer para a glória de Deus. Para que o nome de Deus seja honrado, para que vidas sejam abençoadas. Cuidado com as suas escolhas, nossas escolhas têm consequências. Mas a melhor coisa é estar na presença de Deus e experimentar a sua vontade.